Bom dia a você que acompanha o portal GCN Rádio Difusora. A partir de agora, os principais destaques desta quinta-feira. O primeiro destaque é a Covid-19. Ontem, Franca registrou mais 143 novos casos de doença e uma morte, sendo uma mulher de 66 anos com comandidades. Com isso, a cidade passa a marca de mais de 22.700 casos e já são 448 vidas perdidas desde o início da pandemia aqui no município. Os policiais da DIT conseguiram identificar o corpo carbonizado localizado em julho do ano passado no bairro do City Petrópolis. Em um ano dia 6, de 46 anos, teve sua identidade revelada a partir das impressões digitais. O corpo foi identificado sem os olhos e também sem as orelhas. A vítima possui diversas passagens pela polícia. Como que fica a distribuição das textas básicas promovidas pela Prefeitura Municipal a partir desta segunda-feira? E afinal, o governador do estado, João Dória, prorrogará ou não a fase emergencial em todo o estado de São Paulo? Estas e mais informações vocês podem acompanhar durante o dia, tanto no portal GCN quanto na Rádio Difusora. Um abraço e até a próxima!